Tem que aprender a puxar ferro, né? Isso tem que aprender. Supino reto. Supino reto. Eu falei pro João. O João foi fazer... Foi o pessoal da Gabi, da minha senhora. O João parecia um boneco falco, caralho. Fui fazer com ele, me deu 30 quilos de peso e quase quebrou meu braço, velho. Quase quebrou você inteiro. Pô, Deus viu, João. Vai na mania, caralho. Ele deixou você com cotonetinho. Cotonetinho é o guento. Faixa branca. Cotonetinho é legal. Mas o cotonetinho, Júlio Balestri, e Gorgonóide aqui hoje. Duas feras. Obrigado, irmão. Duas feras. O cotonetinho, Júlio. É importante pra quem tá começando, né? É o início. É o início, né? Exatamente. Todo mundo é com cotonete. É o movimento que é importante. Você não começa com nada grande. Você vai pelo menor primeiro. Quando eu nasci, não. Não foi mesmo. Eu vi a foto, assustei. Mas... Começa com pequeno, exatamente. Mas é importante o movimento, né? O movimento. Não é a força, o peso. Trabalhar a coordenação. A consciência corporal, consecutivamente, a força. Pra quando você for mais velho, você tem uma massa muscular legal, né? Sustentar, né? É isso. Sustentar o seu físico por mais tempo. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi também é a volta. Devagar. Controlar a cadência. Controlar a cadência. Controlar a cadência é essencial. A volta tem que ser... Ah, é tremelique. É tremelique. Você tem que ter o domínio do peso o tempo inteiro. Você tem que dominar as cargas. Não perder em nenhum momento ali a contração muscular durante o ato do exercício. É, porque a contração durante o ato é sempre importante. Entendeu? Senão você pode começar a ter câmbio no posterior na hora da graça. Exatamente. Já aconteceu comigo e com você também. Várias vezes. Não tem como, cara. Não tem, né? Dependendo da posição, você precisa ser... Dar uma câmbio, né? Você precisa meter um homem na manhã lá. Esticar. Esticar sem parar. Nada não, amor. Isso é demais. Foi nada. E se esses músculos pequenininhos, uma crema deve ser foda, hein? Tá aqui o paroca, bicho. Jesus, velho. Dizem que botando banana resolve. É isso mesmo. Potássio, né? Não. Ninguém bota banana em ninguém. Não, botando a banana pra dentro. Calma com o Bozo, hoje tá atacado. Não pode castigar. Não pode castigar. O macete da banana não pode castigar. Calma com o Bozo, tá atacado hoje. Pera aí. Tem que passar direto. Diz que comer uma banana é bom. Banana é rica em potássio, mas a desidratação é o principal fator. Então já desidratação. Desidratação. Falta de fluido, falta de sódio, potássio. Importantíssimo. Você sabe que eu tô malhando, né? Sim. Eu vejo que você tá na academia. Então vamos começar a mudar e vamos começar a falar que você treina. É. Não tá malhando. Eu sou carioca, irmão. 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 Mesmo carioca. Ô, Brodia, mas aí é pra quem é profissional, tá ligado? Eu não tô malhando. Mas beleza, treinado. Tô treinando mais de leve, ué. Tô treinando, por causa da físio, né? Físio é importante. Alongamento. 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 Aí tá soltinho hoje. Ah, porra, obrigado. O Júlio, sabe o que ele fez comigo aqui? Cheguei antes, já deu no braço joado. É porque quando opera tem que... Tem que alongar. Sim, sim, lógico. Não alongar não, tem que expandir, porque o movimento por causa da tipóia. Tá encurtado, tá travado, né? A tipóia, você fica muito tempo... Isso. Aí tem que... E aí você vai soltando, né? Fica com ombro congelado, que a gente chama. Ombro congelado. Eu encontrei o doutor Muzi, domingo. É mesmo? Tá bonito, foi num evento de... Não, eu vi de frac, né, praticamente. Puta, que eu falei... Caralho, né? Você tava nesse evento? Não, é um evento da Mulheres Inspiradoras lá no Arnold. Porque ele foi dar uma palestra. Imagina se fosse um casório. Puta, ele é de rei. De príncipe, cara. É chegar num cavalo branco. Mas por que ele foi naquele naipe? Estileira, sei lá, ué. Não, porque ele foi dar palestra. Ele é estilo, ué. Ele foi dar palestra e vai. Ele meteu estilo. Ele foi de... Como é que é o nome dele? Black Tie? Black Tie. Black Tie. O cara foi de Black Tie. A esposa dele de longo, linda também. E ele de Black Tie. Exato. Ele de Black Tie. Vestidos de gala. Eu vi o post dele. Black Tie. Muito legal a palestra. E aí, Gorgonóide? E esse evento Arnold aí? Sucesso, né? Sucesso total. Como é que tá indo bem? Tava lotado, pelo amor de Deus. Porque assim, eu sou da época da aeróbica. Na época da aeróbica? Calma. Do Physical, anos 80. Aí veio a aeróbica. A dançadinha. Não, é... Tô lembrando até da musiquinha. Physical, physical. Come on again, physical. Let's get the physical. Afinadíssimo. Legal, né? Oliver Newton-John. Aí veio a época das aeróbicas. Sim. Puta, aí era aquele... Os caras robôs, não sei o quê. Dupla, quarteto, galera. Só nas dançadinhas. Alas Sherman. Hã? Alas Sherman. Só nas dançadinhas. Na época dela. Aí teve esse fenômeno. Aí teve... Qual é a brother? Açaí, tá ligado? No Rio. Essa época do sanduíche natural. Tô falando do... Anos 90. Sim. Teve essa época, lembra? Sim. Porra, tinha até o personagem do caceta. Pitch. Masaranduba. 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 Que aí começou a ir pra entrar. Nesse campo de vocês, né? Sim. Aí, o que mais? Qual é? Aí teve qual? Depois dessa? Teve o pós. Não, teve outros personagens muito famosos. Paulo Cintura era um... Paulo Cintura, sabe? Sim. Também era saradão. Paulo Cintura era um personagem muito... É que o Paulo Cintura, ele pega ali a aeróbica. Sim. Saúde é o que interessa. Ele fez a migração. O resto não tem pressa. Não, mas assim, depois dessa teve uma época de todo mundo querer ficar definido. Sequim. Paulo Zulu, né? Fez isso. Paulo Zulu. Aí tem essa... O cara magro e definido. Eu acho que quem ajudou também nessa parada da fichas do Brasil foram as paniquetes, cara. Ah, aconselhado. Ah, pode ser. Aí começou a ir. O movimento das mulheres ali. Não, o Graciane, né? Não, você teve alguns movimentos ali. Você tem o movimento antes da Joana Prado, né? A Feiticeira. A Feiticeira, é verdade. Esse movimento foi muito forte, mexeu muito ali com o conceito de beleza da mulher. E aí você teve a Graciane... E aí você teve a Graciane... E o Pony Cats... E o Viviane era hoje. Não, mas a Graciane é mais Iron, né? Ela é mais... É. A Viviane era hoje também treina bastante, cara. Não, mas a outra é mais foco... É que a Graciane, ela foi pra uma questão mais performática, né? De fisiculturismo mesmo, né? Exato. Ela compete? Não. Não, né? Porra. Mas ela leva mais um lifestyle de uma... Mas ela vive o estilo de vida de como se competisse, né? Impressionante. Sempre condicionada. E ela ganharia, não? Não. Não ganharia? Não, mesmo se ela tivesse um treinamento focado, ela tem massa, não tem estrutura? Não ganharia? Não. Como ela montou o físico dela, a Graciane, ela tem uma identidade no físico dela. É. Então, aquele físico ali não é um físico pra competição. Pra competição. É muita abundância. Ela teria que mudar demais o físico dela pra poder ser competitiva. E eu acho que não é o objetivo dela. Ah, tá. Então, ela tem um físico que ela montou ali, que é o padrão dela. Uma bunda gigantesca. É. A bunda é muito gigante, né? Perna gigante também. Tronco bem fininho. Entendeu? Você vai pra competição, as mulheres que são competidoras, elas não têm um glúteo daquele tamanho. Têm um glúteo menor, mais definido. Mais anatômico também. Mais anatômico. A perna é mais proporcional. Então, dentro do fisiculturismo, dentro desse jogo, você precisa trazer certas proporções que vão deixar o seu físico dentro dos critérios que os árbitros querem. Tá. É igual às vezes você ver um ator de filme, né? Você pensa, pô, os caras tão físico top pra caramba, físico da hora. Mas pro campeonato de fisiculturismo, não serve. Não serve. The Rock, por exemplo, teria que treinar muito pra ser o pai do que é o pessoal. Ele é gigante, hein? Terry Crews, né? Como é que é o nome dele? Terry Crews. Terry Crews, né? Também no fisiculturismo, ele teria que mudar drasticamente pra ser... Ele também é fortão, né? Sim, mas não entra em categoria nenhuma. Entendi. O Jean-Claude Van Damme, todos esses caras. Sim, nenhum. Nenhum? Nenhum. Não, o Arnold, né? Mas o Arnold foi o contrário. O Arnold veio do fisiculturista. Exatamente. Ele veio do fisiculturismo. O caminho é o contrário, né? Pro cinema. Teve um outro ator também que foi fisiculturista, o Sean Connery. Sean Connery. Ele foi fisiculturista, o Sean Connery? Não sabia. Caralho. Que louco, velho. É mesmo? Tem competições que ele participou. Não sabia, não. Na década de 70. Não sabia, não. Não sabia também. O próprio Arnold, né? Hoje em dia, não enquadraria. Eu acho que um dos primeiros... Exato. Um dos primeiros, acho que, de TV que ficou mais famoso foi o que fez o Hulk, né? Sim. Lou Ferrino, não era isso, né? Lou Ferrino. Ele ficou famosaço por causa do Hulk, né? Ficou, exatamente. Mas o Hulk veio depois do Arnold, do Connery. Ah, veio depois? Pô, não sabia. Caralho. Achei que tivesse vindo antes. O próprio Arnold, hoje, ele não se encaixaria em nenhuma categoria. Ele iria pra Classic, Fisic, mas ele teria que se adaptar muito pra entrar no padrão. Mas peraí, é uma outra era. Exato. Equipamento, tecnologia, produtos, suplementos. Proporções. Mas você diz na época dele que ele começou? Não, mas deixa eu te falar. O auge dele... Do auge, hoje, não se encaixaria. O auge do Arnold, o físico do Arnold em si é uma coisa assim que, até hoje, ninguém... É uma obra de arte. É mesmo, é? É uma das maiores obras de arte do nosso esporte, é o físico do Arnold. É mesmo, cara? Que legal, não sabia que é a referência, né? Eu vi o documentário dele no Netflix, desde moleque era foda. Ele não é um físico perfeito, mas pra nós é o mais próximo da perfeição. É a unidade Arnold de... é um padrão Arnold de... É que ele tem o físico que o marombeiro acha bonito, né, Jason? O peitoral gigante, braço gigantesco. Jason, Jason, eu fiquei magro agora, você tá me chamando de Jason. Ó, falei Jason? Você me chamou de Jason, cara? Caralho, velho, falei Jason, ele fala Júnior. Você acredita, velho, eu vou pôr meu óculos aqui. Caralho, que viagem. Quem tá chamando o cara de Jason? É que é o que faz o vídeo com ele direto. Obrigado, mano, obrigado. Porque o Jason é amigão. Hoje quem que é o cara, o top zera, irmão? Hoje? Hoje. Hoje em dia. O nosso mestre é o Arnold ainda. Ainda é ele? É ele. Olha ele aí, ó. É ele, ó. Olha o homem aí. Pô, isso é o quê? Anos de setenta, setenta? Não, setenta. Setenta e se eu não me engano aqui é o primeiro ou o segundo campeonato dele, ó. Mano, olha o tamanho do peito, velho. Que absurdo, irmão. Cara, esse cara aí, pra você ter uma noção, ele foi Mr. Olimpia aos vinte e três anos. Cara! Não existe isso. E era uma coisa que, eu te confesso, quando eu era pequeno eu achava bizarro. A gente não tava acostumado, né? Você viu a primeira vez como? Era criança na televisão, você passava campeonato, a gente ria. Outro tamanho já passava campeonato? É, porque a gente ria, porque o piruzinho sempre era pequeno. Você viu que os caras eram muito... É, o piruzinho é sempre o coração de frango. A gente, a gente ria disso. Entendi. E a gente não tava acostumado a ver um negócio desse, mano. Você viu um cara desse tamanho? Foi o Arnold o primeiro que você viu? Não, não lembro se foi o Arnold. Eu lembro... Talvez foi na época do Collin, mano. Não lembro. É que assim, não era muito ligado. Eu lembro de... Chegou a ver o Conan, né? Você chegou a ver o Conan? O Bárbaro, o Conan? Sim, sim. Essa época aí, ó. Olha o tamanho do homem, velho. Caralho, velho. Olha o peito. Esse é o Arnold. Detalhe, sem os tubos que tem hoje em dia, né? Sem os tubos que tem hoje em dia. É um tubo mais antigo. Isso aí, esse bobear é outro tipo de... Ah, não tinha a medicina que tem hoje? Não tinha, né? Ah, ele botava os bagulhos aí de... De manga larga? Não, cara. De cavalo? De testosterona, acabou, velho. É? Hã? É o básico. Mas na época não existia trem de bolona. Não, tinha testosterona. Essa época o cara tinha o Whey. Testosterona e de Anabol tinha aí. Ah, não tinha muito, não. Testosterona e de Anabol. Não tinha esse monte de Whey? Não, não. O cara tinha que malhar pra cacete, então. Consumia muito ovo, consumia muito leite. Muito leite. Da escola do leite. Caralho, velho. Queijinho, queijinho. Queijo. Que loucura, alcool, né? Era muita carne vermelha, né? Estou falando de 1980 aí, ó. Era muita carne vermelha mesmo. Mano, olha o corpo do maluco, Bola. Não, impressionante. E aí ele tá menor, né? Aí ele já é aposentado. Esse é aposentado. Ele tá menor, olha o peito. O peito já deu uma diminuída. Já deu uma diminuída. A foto anterior, o peito é duas bolas de basquete, irmão. Sim. Que absurdo, cara. É que ali é focado pra carreira do atleta. Aí ele já tava focado... Ah, na carreira de ator. Na carreira do ator. Comercial, digamos assim. Esse não é o primeiro filme dele. Esse é quem? Esse é o maior atleta de todos os tempos. É o Chris Rock que tá assim? Caralho, meu. Esse é o maior de todos. Hoje ele anda de cadeira de rodas. Exato. É mesmo? Sim. Mas por causa dos exercícios? Não, por causa... Ele já tinha uma propensão de problema, né? Ele tinha já lesão na coluna. Ah. Que ele adquiriu ainda na época do futebol. E depois com a musculação e os treinos pesados. Piorou. Ele foi piorando essa lesão e não sentia. Não cuidou. Porque tinha um excesso de massa muscular. Fazia fisioterapia. Segurava, não sentia nada. Aí quando ele resolveu parar de competir, aí começaram as dores. Aí começou a atrofiar. O músculo que protegia a coluna dele. E aí ele começou a fazer várias cirurgias. E em nenhuma das cirurgias ele descansava. Então ele não fazia o pós-operatório de forma adequada. Voltava a treinar antes. E isso fez com que ele passasse por dez cirurgias. E até hoje não conseguia se reestruturar totalmente a coluna dele. Mas ele anda numa cadeira de rodas? Sim. Caralho. Tenta por dez na coluna inteira. Mas porque não se cuidou direito, né, irmão? Não. O pós-operatório é fundamental. E ele treinava muito pesado mesmo. Tipo, o agachamento com trezentos quilos. Trezentos quilos. Hoje com essa medicina avançada que tava... O saco dele deve ser do tamanho do cabelo. Essa medicina que tá avançada hoje do jeito que tá. Um cara que tem vocês. Vocês podem... Olha a foto dele aí, ó. Caralho, velho. Vocês podem fazer isso, competir ou viver a musculação? Até que idade? Eu não tenho mais isso, irmão. Musculação é pra vida toda. Pra vida toda. Pra vida toda. Engu série ali. Tchau.